Despeça-se da empresa, porque eu vou ser o dono absoluto de tudo e exijo que você saia. Hoje, nas novelas da tarde do SBT. Eu te avisei muitas vezes para não mexer comigo nem com a minha família. Para virar esse jogo. Nelson, o que é isso? A Tomásia me disse que você quer falar com todos nós. Nelson apela. Você e sua irmã têm o direito de saber a verdade. Hoje, seis e meia da tarde. Últimas semanas de Amores Verdadeiros. Amores Verdadeiros.